em produzir verdadeiros ciganos, jogadores que durante a carreira vestem várias camisas. O maior dos ciganos em atividade é o veterano Claudio Adão, que em 25 anos de carreira defendeu a maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro. Dario, o Dadá Maravilha, também faz parte desse clube dos andarilhos. Um outro nome que merece destaque na legião dos ciganos é Gilberto Costa, um Coringa que em 86 ajudou a Inter de Limeira a conquistar o primeiro título de campeão paulista para o interior. 3 de setembro de 1986, naquela noite de quarta-feira, 68 mil pessoas foram ao estádio do Morumbi para assistir ao jogo final do campeonato paulista. A imensa maioria dos torcedores estava ali para ver o Palmeiras vencer a Internacional de Limeira e conquistar o título depois de nove anos de espera. O resultado da partida todo mundo se lembra. A Inter venceu por 2 a 1 e se tornou o primeiro clube do interior a ser campeão paulista. Entre os jogadores campeões, estava um já experiente meio-campista chamado Gilberto Costa. Dono de um chute poderoso e de uma garra incomum, Gilberto Costa ganhou nota 10 naquela final diante do Palmeiras. Tudo o que mostrou no último jogo do campeonato, Gilberto já havia revelado na campanha da Inter de Limeira um time que foi formado apenas para continuar disputando a primeira divisão do futebol paulista. Foi uma final gostosa hoje falando, na época teve ansiedade, teve tudo, porque a cidade praticamente já estava contente com onde chegou, né? Porque é um time do interior chegando a uma final do campeonato paulista. Mas nós, dentro de nós, no grupo ali fechado, a gente sabia que tinha condições de ser até campeão. E era só acreditar na gente, né? Como nós... Era mais... Tanto que eu tentava passar para o grupo, ou o grupo mesmo também se conscientizava de que era mais uma partida do campeonato. Se a gente ganhasse ou empatasse, ia ver o que aconteceu. No dia seguinte, ia ser campeão ou não. E nós não podíamos estar disputando ali aquele título apreensivo. A gente estava disputando um título, mas sem aquela apreensão, né, do título, que é o mais importante. É como se fosse uma coisa normal. Porque ali eu já tinha disputado um título, o Silas já tinha disputado um título, o Quita já tinha disputado um título, o próprio Bolívar, né? O Manguinha já tinha passado por situações. A gente tinha ali o Tato, o Lê, o João Batista, né? O Pecos, né? O próprio Juarez, né? Que o João Luiz, jogadores que já estavam habituados com o clima, né? Mas nunca tinha disputado, mas habituados com o clima. Nós sentimos os jogadores nervosos do Palmeiras também. Mas mais nervosos, talvez, pela cobrança de tantos anos sem título, né? Que a gente não tinha. Praticamente, ali, para todo mundo, nós éramos mais um time que ia disputar um título, o Palmeiras, né? Eu acho que todo mundo ia teimar, mas ninguém ia apostar, né? Na índia de Limeira. E talvez o Palmeiras estava muito mais nervoso pela obrigação de chegar ao título, pelo investimento e pelo clube grande que é, né? E nós estávamos ali para fazer a nossa festa, não estragar a festa do Palmeiras. Talvez esse foi o segredo. A gente não estava para estragar a festa do Palmeiras. Nós estávamos ali para fazer a nossa festa, que era ser campeão. 2x1, Inter. Está fazendo o cero ali? Está bom. Terminou o jogo no Morumbi! Inter de Limeira! A grande campeã paulista de 86! A nossa saudação, a equipe de Limeira! E nessa campanha, onde é que entrou a mão do técnico? Quer dizer, o toque do pé. Ele conversava muito com a gente, deixava a gente à vontade, para você jogar futebol com alegria. O treinamento, ele dava o treinamento específico para cada um que precisava naquela época já. Ele unia o grupo e tirava dos jogadores. Até hoje, ele tira dos jogadores. Tudo aquilo que ele precisa tirar do jogador. Ele sabe que eu bato o escanteio e falta. Ele não ia cobrar de mim bater lateral. Entendeu o modo de falar? O bater tiro de meta para pôr. Não, ele cobrava de mim o escanteio e fazia eu treinar isso. A pegada do meio de campo, nós tínhamos cada setor do campo, aquela pegada, não deixar jogar. Aquele setor juntava dois, três. Onde tinha bola, tinha dois, três na bola. Tinha um na bola, dois sobrando. Isso aí era importante porque o nosso time é unido tanto fora do campo como dentro do campo. Você vê que todas as partidas, ou a maioria das partidas, cinco minutos já estava um a zero para a gente. E nós tínhamos jogadas ensaiadas, né? Que ele fazia, né? Tanto que depois, quando eu fui jogar contra ele, assim, eu falei, ó, essa, essa. Eu encontrei com ele no salgão. Aí eu falei, né? Essa, 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 você pode esquecer que não vai fazer. Tchau, 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 tchau.